O secretário-estado combatente de libertação nacional, Gil da Costa Oansouro, atolha-hirak-ne, bem-hira socializa o programa Oinsá Veteranos Bele Acesso Crédito e a Banco Nacional Comércio Timor-Leste e a posto administrativo Suai Vila, município Covalima. O secretário-estado, o objetivo foi a oportunidade de veterano Sira, ralo-crédito-ne, oinsá-sira-be-le-hadia-sir-ne-mores, mas bem-equipa-os secretário-estado, se controla o veterano Sira, nebeha-karak, halo-crédito. Por exemplo, o presidente, o senhor presidente, apagúdez-ne, o senhor Einstein, é lhe-ataro, he-h-ha aprovado, não Atual Advocadente foi o professor da Caio- prerequisito, ou não Yeah! Por exemplo, se você tiver pedido, se você tiver uma ceração de graduação, ele vai fazer a graduação de seu dinheiro para a graduação de ceração. Para você, você vai ter uma equipa de trabalho para o ceração de ceração de ceração de ceração. Não sei se você não pode usar, você vai ter um negócio. O veterano Eliseu Guzmão sente contente ao programa Nebe apresenta o secretário de Estado combatente à libertação nacional. Obrigado por assistir! e investimento no fundo para os veteranos de raça cria. Os veteranos de raça cria. Obrigado por assistir.